Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais um Fala, Rovai. Estou esperando vocês chegarem. Boa noite, Ingrid. Boa noite, quem for chegando, se quiser, dando oi, dizendo de onde está. Eu imagino que a Ingrid está no Rio de Janeiro, mas ela viaja tanto que pode estar em muitos outros cantos. Vão dando oi, vão dizendo aquele nosso jeito de começar, vão dizendo de onde vocês estão, eu vou dando minha saudação aqui. E aí eu já peço para vocês, se possível, irem também compartilhando esse post para que os colegas de vocês possam saber que a gente está ao vivo. E isso é muito importante a partir de agora, na nova lógica do algoritmo do Facebook. O compartilhamento virou algo essencial, quer dizer, o compartilhamento de pessoas físicas. A gente coloca aqui, olha aí, Araurama, Cristiane de Araurama, Julio Alesso de Santa Catarina, Sombrio, Vera Lúcia de BH. Então, eu estava dizendo que é fundamental vocês irem reproduzir, inclusive, as nossas matérias. Porque o Face diminuiu o acesso das páginas de mídia, nós estamos incluídos entre elas, né? Nós também somos uma página de mídia e isso faz com que a audiência fique menor. A forma de driblar isso é vocês nos compartilhando. Márcia Bezerra de Mossoró, Cristiane Peterson de Arurama, a Aruama, a Karen, boa noite, Karen, Cláudiane, também de BH, Mococa, Cristiane de Mococa. Vamos chegando, vamos avisando, vamos compartilhando. Hoje eu vou falar sobre... Ângela, boa noite, querida. Ângela aqui de Santos, Ângela Nutt. Hoje eu vou falar sobre a história da Carmen Lúcia, mas eu não vou ficar só nisso, não. Essa é, talvez, a mais bizarra de todas. A mais bizarra do que era a Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil é uma caricatura, né? Aliás, ela podia se chamar caricatura Brasil. É um pouco essa caricatura desse Brasil pós-golpe. Aquela foto dela no iate com os saradões cariocas fazendo o discurso em defesa da justiça brasileira do trabalho, ela é icônica. Mas as coisas que estão acontecendo do ponto de vista do golpe no Brasil são muito mais sérias do que a Cristiane Brasil, a nossa caricatura. Está difícil, André Nogueira, está bem difícil. Eu vou falar do STJ também, Vera Lúcia. Vou falar um pouco da decisão que acaba de ser tomada. Vera Lúcia Venturini, é um absurdo. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui. Estamos em quase 100 pessoas. Eu costumo esperar chegar ali nas 100 para a gente começar a papear, mas já estamos chegando. Estou aqui tomando um golinho de vinho. Para relaxar nesse final de noite aí. E eu queria então começar pela história da Carmen Lúcia. Hoje pela manhã, uma fonte desse blog enviou... Rovai, você atentou para quem estava no jantar, onde a Carmen Lúcia falou que não vai ter moleza, que o STF se apequenaria, se porventura votasse agora a questão da segunda instância, já que tem o julgamento do Lula no meio do caminho. Isso poderia parecer uma manobra para impedir a prisão do Lula? Eu falei, não, eu não notei quem estava no jantar. Ele falou, foi um jantar feito pelo site Poder 360, parênteses, o site Poder 360, que não tem publicidade. Você vai olhar lá, não tem uma única publicidade. dirigido pelo Fernando Rodrigues, que se especializou em atacar os blogs e as mídias alternativas, independentes, livres, que recebiam pequenas verbas publicitárias do governo petistas. No caso da Fórum, na época que ele fez a conta de quanto a gente recebia de verba publicitária, eu dividi pelos meses de existência da Fórum, descontei o valor da agência, o valor que a agência que retém é o governo federal, descontei o valor de imposto e sobrava R$ 5 mil por mês para a Fórum. Fernando Rodrigues, que eu conheço, estudou na Metodista, mesmo na faculdade que eu, em São Bernardo do Campo, por quem eu sempre tive carinho, mas que depois do que ele fez nesse processo de ataque violento aos blogs e sem ouvir a outra parte, sem considerar os argumentos da outra parte, falando que a gente recebia recursos para fazer campanha para o Lula, que era o Bolsa Mídia, Fernando Rodrigues então organizou esse site, que é um site que tem pouca audiência, é um site pouco relevante nas redes, veja que a luta na planície é um pouco mais complexa, esse pessoal que está acostumado com a mídia tradicional, eles acham que vão montar um site e que em seis meses, um ano, eles vão estar bombando, não acontece isso em geral, com exceção do antagonista, o resto é traço, mas ele montou esse site e esse site agora organiza jantares, e aí organizou um jantar com a Carmen Lúcia, eu vou ler para vocês aqui, quem estava no jantar da Carmen Lúcia, no qual ela fez essa fala de que o STF não pode se apequenar, estava o André Araújo, presidente da Shell no Brasil, Flávio Ofugi Rodrigues, chefe de relações governamentais da Shell, Tiago de Moraes Vicente, relações governamentais e assuntos regulatórios da Shell, André Clark, presidente da Siemens no Brasil, Siemens é aquela empresa envolvida em corrupção no mundo inteiro, Siemens é aquela empresa que teve que pagar multas altíssimas, inclusive na Suíça, por esquemas de venda de trens, de metrô, etc., em todos os cantos, incluindo no Brasil. Ela estava almoçando, jantando, num patrocínio do Poder 360, a presidente do Supremo Tribunal Federal foi jantar com o pessoal da Shell, leia-se, pré-sal, objetivo, pré-sal, e com o pessoal da Siemens, André Clark, presidente da Siemens no Brasil, Camila Tapias, vice-presidente de assuntos corporativos, da Telefônica, da Vivo, do interesse total da quebra de neutralidade na rede, para que você passe a pagar pela internet. Por exemplo, se quiser ver um vídeo como esse, você vai ter que pagar um plano altíssimo, se não você quiser só ver redes sociais, Twitter, Facebook, é baratinho. Se você quiser entrar em site, é um pouco mais caro. Eles querem quebrar a neutralidade para construir uma internet seletiva só para ricos, assuntos. Provavelmente, claro, que não era com esse interesse que a Camila Tapias, vice-presidente de assuntos corporativos da Telefônica, a Vivo, estava numa reunião, num jantar com a presidente do Supremo, onde ela conversava sobre questões relativas ao Supremo. Aqui saiu, eu estava lendo para vocês, não sei porque é cargas e drogas, mas sumiu aqui o link, eu vou tentar entrar de novo. A revista Fórum saiu do ar. Ataque, será que foi um ataque? Mas enfim, o pessoal da Siemens e do... e do... da Shell... Aí tem mais, voltou aqui. Tem... então já falei da... tem o Wagner Lotilo, Lotito, vice-presidente da Siemens. O Vitor Bica, diretor de relações governamentais da Coca-Cola. A Camila Amaral, diretora da Coca-Cola Fenza. A Júlia Avantes e Délcio Sandi, de relações institucionais da Souza Cruz. E o Marcelo D'Ângelo, representante da QA Associados, que é a única empresa que eu não conheço. Em resumo, um jantar com 10, 12 pessoas, quase todas relacionadas a empresas multinacionais ou transnacionais, fazendo o quê com a ministra do Supremo Tribunal Federal? Conversando sobre, por exemplo, a decisão do TRF4 e se havia, por exemplo, se há ou não risco do Lula vir ser candidato a presidente da República. Porque em que contexto que essa frase foi dita? Em que contexto a Camilúcia disse para os jornalistas presentes do Bordeiro 360 e para esses empresários ou representantes das grandes empresas multinacionais que ela não ia pautar a revisão da discussão de se deve ou não ser preso as pessoas que são condenadas de segunda instância. O que eu dizia ali antes da gente começar, se a Cristiane Brasil é a caricatura do golpe, reuniões da Camilúcia como essa são o mapa do golpismo. Elas deixam claro como está sendo a operação em, digamos, intramuros, a essa operação que passa, por exemplo, por agentes internacionais, que passa por grandes empresas como a Shell, e a gente fala disso às vezes, as pessoas consideram exagero, teoria da conspiração. Não, você acha que eles precisam vir aqui e intervir? Eles têm mais o que fazer, tão preocupados com outras coisas e tal. Aí basta você ver essa lista, eu brincava no meu blog hoje, que você conhece a festa pela lista de convidados. Se você ver, por exemplo, a lista de convidados, tem a Anitta, tem o Neymar, tem o MC Guiné, você sabe que é uma festa de pessoas populares que viraram famosas, e aí provavelmente você vai encontrar até um Luciano Huck na parada, que gosta desse tipo de balada. Se você pega uma festa e vê a Marilena Chaui, Renato Janine Ribeiro, se você vê alguns intelectuais ali da USP, então você vai saber que é uma festa de acadêmicos. Se você vê um jantar e vê, começa a lista de convidados, o que lhe parece? Que é um jantar de lobby, só que é um jantar com a presidenta do Supremo Tribunal Federal, com a presidenta de um órgão por onde passam todas as decisões importantes da República no momento onde a democracia do país está em crise. Será que seria o melhor momento para a presidenta do Supremo ir jantar convidada por um veículo de comunicação, digamos assim, quase insignificante do ponto de vista da rede, de audiência, de eleitores, com nem a dúzia de empresas para discutir os rumos do Brasil? Coca-Cola, Siemens, Shell, empresas que não são nacionais? Evidente que não. Mas assim, a narrativa do golpe, ela vem se construindo de uma maneira tão escandalosa que esse pessoal perdeu as sutilezas. Não existe mais. Vamos ter calma, vamos manter as aparências. Isso é uma coisa que ficou para trás. E aí, falando que ficou para trás, ontem, no Barão de Tararé, a gente teve uma conversa muito boa com o Fávio Dino. O Fávio Dino é o governador do Maranhão, acho que muitos de vocês ou praticamente todos conhecem, mas além de ser o governador do Maranhão, o Dino foi primeiro colocado no concurso para juiz, em que o juiz Sérgio Moro disputou. Se não me engano, ele ficou entre os suplentes, passou na segunda chamada e tal. E essa questão não seria importante se não fosse a arrogância dessa turma, se não fosse o discurso deles de meritocracia. Eu não quero aqui fazer de conta que é isso que determina a qualidade da pessoa, ser primeiro ou segundo no concurso. Mas o fato objetivo é que o Dino foi o primeiro no concurso. Mais do que isso, o Flávio Dino foi o presidente da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, que é uma associação importante que perdeu, na verdade vem perdendo a importância agora, infelizmente, por conta da covardia dos seus atuais dirigentes, que estão assim rendidos à dinâmica e à lógica de um juiz de primeira instância como Sérgio Moro. Criou-se uma lógica na corporação que o Moro tem que ser defendido pela defesa da corporação. E aí, fazendo um parênteses, hoje eu conversava com um jurista importante, ele dizia, Rovai, aquele julgamento do Lula foi um ato de desagravo ao Moro, não foi um julgamento de uma sentença. Foi tentar mostrar que o judiciário está unido, está fechado em copas com o Moro e que não tem papo, não vai ter julgamento que, nesse processo aí, que pense de outra forma. Teve um enfrentamento entre o ex-presidente da República e um juiz, esse juiz conseguiu transformar esse julgamento numa disputa entre o judiciário e a política. Então, o judiciário está julgando isso e está julgando em favor de si próprio. E esse é um caso, eu estava falando do Dino e voltando a ele. Então, o Dino coloca e pontua isso de forma muito interessante. Eu aqui falar rapidamente do que foi a conversa ontem com ele. Ele começa dizendo o seguinte, é muito curioso que essa história que veio resultar no apartamento do Guarujá tenha começado com uma denúncia do estado americano de que havia uma operação de narcotráfico que passava por lavagem de dinheiro num posto de gasolina em Brasília, que é o tal do Lava Jato, posto que lavagem vazia é lavagem de carros. E ali, naquele espaço, teria um doleiro. E aí, o departamento do estado americano pede a investigação para o Moro, constrói essa operação, prende-se o Youssef e, a partir disso, você constrói toda uma narrativa de demolição de um campo da política em especial, mas de diversos atores. Mas um campo com muito mais rigor que é o campo progressista esquerda e o PT. E aí, chega-se no apartamento do Guarujá e o Dino fala, mas na hora que se chega no apartamento do Guarujá, a operação já não podia estar mais em Curitiba. Ela teria que vir para São Paulo, porque o apartamento do Guarujá é em São Paulo e ele teria que ter designado outro juiz. Começa ali, já não fazer. Mas aí, ele vai mostrando as sutilezas do processo. Tem algumas frases que me parecem muito importantes para a gente avaliar. Eu estou aqui tentando achar para... Bom, eu já vou para as frases, mas então vou dialogar um pouco com vocês. Vi que o Denis de Oliveira mandou um abraço. Feliz, queridíssimo, nosso colunista, professor da ECA USP, uma relação para ele. A Iliane está falando que é game over. É disso que a gente vai tratar um pouco aqui hoje. A Vera Regina, em Baixa Fala, é resistência. O Dino está sendo entrevistado pelo Kifuri, é verdade. Eles vão fazer uma entrevista. E eu queria, então, falar de uma frase que o Dino falou, que eu acho que é simbólica desse processo contra o Lula. Ele diz, vejam bem, se você decidir matar alguém, pensar em matar alguém, de repente comprar uma arma para matar alguém, mas matar alguém, você não pode ser considerado assassino e não pode ser considerado, e por isso não pode ter situação de pena sobre você. No caso do Lula, se por ventura a OAS tivesse oferecido o apartamento para ele, reformado o apartamento para ele, se toda essa narrativa tivesse certo, se o Lula tivesse pensado em aceitar o apartamento, mas ele não tivesse aceitado o apartamento e não tem prova objetiva que o apartamento está em nome dele, ele não pode ser considerado culpado. Percebam, não é só sofisma, é a lógica do direito. E aí ele diz, para punirem o Lula, eles rasgaram 300 anos de páginas que foram consolidadas no pensamento do direito. Entre outras coisas, dando uma pena ao Lula, é uma pena que só pode ser dada, segundo o Dino, a funcionários públicos, que é da corrupção passiva. E deram a mais alta pena, sendo que ele é primário, não tem nenhum tipo de condenação e, nesses casos, não oferece ameaça, porque já não está mais no serviço público, então teria que ser a pena menor e eles tiveram que levantar a pena para que ele pudesse ser, de fato, preso. E aí, bom, enfim, o TRF4, na opinião do Dino, na minha e acho que de quase todo mundo que assistiu aquele julgamento, ali houve uma pactuação da sentença, a sentença foi toda construída para ser uma sentença que pudesse levar o Lula, de fato, à cadeia, foi uma sentença consensual, foi uma sentença em todos os sentidos costurada para que não tivesse espaço para os advogados contestarem nada e pudessem segurar por um tempo mais o processo. E é essa sentença que agora, e é isso que a gente vai discutir, essa sentença foi publicada hoje e os advogados, então, o cálculo é que ela pode vir a ser aplicada em até 12 dias. Ou seja, nós estamos no dia 30, eu dizia para vocês lá, quando eu estava em Porto Alegre, que havia possibilidade de o Lula ser preso no carnaval. É óbvio que talvez isso tenha uma mudança ou outra, mas dia 12 é carnaval, né? Se é terça de carnaval, se eu não me engano, vamos lá, vamos olhar aqui. Fevereiro, dia 12 de fevereiro é segunda de carnaval. Em tese, pelo que eu conversei com as pessoas que estão olhando o processo, eles podem em 12 dias fazer execução da pena. É assim, publicou, pausa, os advogados disseram nada, prende. E aí faz o quê? Aí tem que tentar entrar com recurso. Você entra com recurso para tentar conseguir uma liminar no Supremo para que o Lula seja solto. Queridos, a foto do Lula de algema já vai ter sido feita. É isso que a Globo quer, é isso que está sendo construído. E todo esse processo que hoje teve a negativa no Supremo Tribunal de Justiça do habeas corpus, ali foi uma coisa mesmo, Andrá, que ele não negou o habeas corpus. Ele falou assim, olha, não tem risco iminente, porque não vai ter decisão da pena agora, então não posso dar o habeas corpus para algo que não tem risco iminente. Mas, e o ministro que é o titular, que é o flecha, depois a gente olha o nome, o ministro titular, ele está de férias. Então, dá para esperar ele voltar para que ele faça, tome a decisão. Pelo que as pessoas têm conversado aí, esse juiz, que é o titular, é ainda alguém mais duro do que o que hoje negou dizendo que não havia risco iminente. Então, a situação, nesse período aí de, desde Porto Alegre para cá, ela ao contrário, ao invés de ela ter melhorado, ela piorou. É um pouco essa lógica que o André está falando aí, André, da ditadura da toga. É, um pouco sim, uma ditadura da toga, e ela se constrói de que forma? Quando as decisões, elas rompem o pacto do direito, você já não sabe mais de que forma você vai ser julgado, com base em que lei, se um processo começa de um jeito, de repente ele vai sendo modificado no percurso, que é a denúncia que está sendo feita por diversos juristas estrangeiros, inclusive, do processo de Lula. Partes que o Moro tinha negado no seu processo foram reabilitados no TRF-4 do que interessava para ampliação da sentença. O Lula acaba sendo acusado por ser presidente da República, ele tinha que saber das nomeações na Petrobras, isso nunca aconteceu na história política jurídica do Brasil. Você não tem casos em que um funcionário, por conta de um funcionário de Estado, um presidente, um prefeito ou um governador foi punido, e nem um ministro de Estado e nem um juiz de direito. Ontem o Flávio Dino dava um exemplo bastante interessante, ele falava, olha, como juiz, eu acompanhei diversas investigações em que, numa sala como essa, ele apontava uma sala de 40 metros, 50 metros, que é a sala lá do Barão de Cararé, ele falava, olha, numa sala como essa, as pessoas sentavam-se ali, o juiz, o secretário, o assessor, e muitas vezes era a antessala do juiz e o assessor estava vendendo sentença. Ele era pego em flagrante, o juiz dizia que não sabia de nada, o assessor dizia que vendia em nome do juiz, mas como não havia prova física, o juiz não era condenado na venda de sentença. Ou seja, essa legislação que está sendo aplicada contra o Lula nunca foi aplicada contra o próprio judiciário. Mas que judiciário? O que é esse judiciário que a gente está falando? É um judiciário que agora tem novos atores, pessoas muito mais corretas, com uma nova tradição? Elas estão, de fato, elas estão modificando seus hábitos e estão exigindo novos hábitos da população, dos políticos em geral, é isso? Não é isso. Então eu quero dar dois exemplos para a gente ir caminhando para o nosso final de papo de hoje. Um, eu vou procurar aqui e ver se eu acho, é uma reportagem do BuzzFeed, que a gente também publicou na fórum, mas originalmente produzida pelo BuzzFeed, uma boa reportagem, que o juiz que saiu em defesa do Bretas, a conexão está muito ruim aqui, mas eu achei, quer dizer, um dos primeiros a sair em defesa do juiz federal da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, por conta dele ter duplo auxílio de moradia, foi o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a Aju Ferges. Esse juiz, sabe o que acontece com ele? Ele tem dupla, duplo auxílio de moradia. Então, nós estamos falando desse judiciário, desse judiciário onde o juiz que prendeu o Sérgio Cabral e que prendeu uma série de políticos no Rio de Janeiro, é um cara que recebe, ele e a esposa, quase 5 mil reais cada um para morar num apartamento só. Ou seja, eles recebem 10 mil para morar num apartamento só. E o juiz que saiu em defesa dele, que é o presidente da Associação dos Juízes, dos magistrados do Rio, recebe também duplo auxílio de moradia de 10 mil reais, então, e aí por isso ele sai em solidariedade e na defesa do seu colega. Então, o espírito de corpo é uma coisa absolutamente absurda. Vamos lá, o nome desse juiz é Fabrício Fernandes, para a gente aqui não ficar numa discussão sem saber de quem a gente está falando. O Bretas, aliás, eu queria falar, excelência, não tenho nada com o senhor, sou não juiz, eu sou um mero jornalista, um jornalista, um blogueiro aqui, numa cidade eleitorânea do estado de São Paulo, não fica bravo comigo não, ele me bloqueou no Twitter ontem só porque eu perguntei o que ele tinha a dizer sobre isso. Ou seja, ele não podia estar tocando aqui, era o Rodrigo Viana, depois eu ligo para ele, ele não podia dizer, ele não podia ser questionado por um relis blogueiro, ele tinha, aí ele só respondeu a jornalistas da Globo, etc, porque é uma outra categoria, você percebe, é uma categoria do pacto, da aliança, esse pessoal sabe com quem joga. E aí, por fim, falando dessa justiça, tem o procurador, Carlos Fernando, que é o procurador mais velho da turminha, eu brinco que ele parece um pouco o chefe dos escoteiros ali da turma de procuradores, ele deve ter uns cinco anos, e o resto tem 35, parece que está 30, 35, que é a garotada concurseira que acabou de passar no concurso. Esse procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, que é muito duro, muito rigoroso, vai lançar um livro hoje, é sobre compliance no sistema financeiro, compliance bancário, prefácio assinado pelo Sérgio Moro, e aí ele deu a seguinte declaração, que ele agora vai sair, a Lava Jato já cumpriu o seu papel, já vai prender o Lula, ele não disse isso, mas é isso que se imagina, né, pelo discurso dele, então agora ele já vai sair do serviço público, vai abrir uma consultoria para ser consultor de compliance de grandes empresas. É isso aí, galera. Esse é o compromisso, é, desses nossos valentes servidores públicos que transformaram, acabaram com a indústria nacional, acabaram com as empresas que nos acontecem, por exemplo, em outros países, a sua acusada de fazer filtros que não funcionavam no mundo inteiro, para óleo diesel, a Merkel falou, Rooks, fica aqui, os diretores caem fora e a vida te segue. Aqui a gente fala, acaba com a Petrobras, os diretores legais ficam, aqueles que a gente não quer, que são mais petistas, joga para os leões e vão prender os políticos, vão acabar com o setor. Como então, acabaram, a OAS agora foi vendida em parte para chineses, não tem nada a ver com a OAS, eu nunca tinha uma publicidade do OAS, uma nota fiscal para a OAS, para o Odebrecht, para nenhum deles. Agora você acaba com todo o setor da economia nacional para entregar para o capital estrangeiro, aí depois a ministra do Supremo do Tribunal Federal do teu país, né, que é um espaço de resguardo, um pouco ético, é isso que você espera, senta com essas grandes empresas que querem operar no Brasil para comprar sucata que eles transformaram o país, é isso que é um projeto de nação. E aí você tem um site que não tem uma única publicidade, uma única publicidade, que não tem audiência alguma, não consegue viver de programática, que organiza um jantar suntuoso com essas empresas, com a ministra do Supremo. E onde vai a nossa ingenuidade? Até que ponto a gente vai ter que ser ingênuo para achar que esse pessoal está operando na boa vontade, na amizade, que eles têm excelentes intenções para com o país. Enfim, a vida está dura e eu acho que a gente tem ainda muito tempo nesse túnel escuro até aparecer uma luz lá na frente, é possível que algo se modifique, mas vai depender de muita solidariedade internacional e muita luta na rua. O espaço dessa rua pode ser na questão da Previdência, mas eles estão trabalhando fortemente, inclusive, para convencer as pessoas dos segmentos populares com muito dinheiro, como Ratinho, Silvio Santos, Rádios Populares, para dizer que não é nada disso, que a Previdência é legal. E, enfim, se essa luta não acontecer, a gente vai continuar sendo atropelado por mais um tempo, mas a história é cruel. Ela vira, ela muda e um dia ela vai mudar e esse pessoal que hoje está usando o chicote vai levar o chicote no próprio longo. gente, vai terminando, eu quero agradecer a todos vocês aí que espalharam essa live e a gente, eu vou fazendo aí duas, três vezes de semana a live, não tenho como fazer todos os dias, por exemplo, ontem cheguei mais de meia-noite aqui em casa. Então, o site, ele tem uma presença física que eu tenho que acabar dando também em nome das nossas ações da fórum. Por exemplo, sábado eu vou estar nos sindicatos engenheiros a convite da Estela Bruna, advogada e de outros colegas, para um mato, para um debate sobre essa questão desse momento, sábado, às dez da manhã. Então, queria convidar todos vocês também, Aire. A gente, no Carnaval, vira o site novo, ele só vai ser possível porque vocês estão nos ajudando também. Queria agradecer a todos que contribuíram com a nossa saída para Porto Alegre. Um vídeo está sendo produzido para ser publicado. A gente está fazendo aquele livro que tinha combinado para enviar para vocês. Ele deve ficar pronto até março, abril, que é o livro de entrevistas. As canecas fórum vão ser lançadas também no percurso da publicação dos novos sites. Hoje tem uma novidade, o Pedro Serrano aceitou ser nosso colunista por 15 dias. A cada 15 dias ele vai escrever um texto. O Eduardo Goldenberg vai ser nosso colunista do Rio de Janeiro, advogado. Ele já mandou a primeira coluna, vamos publicá-lo amanhã cedo. Várias pessoas estão se dispondo a ser novos colunistas do fórum e a gente conta com vocês assinando a fórum, porque quem assinar, por exemplo, não vai precisar ver publicidade. Você gosta de um site limpo, bonitão, assina o fórum, vira sócio, sócio o fórum, você não vê publicidade. E o André Graziano, para terminar, esse sempre amigo André, que está aí com a gente divulgando a fórum, pergunta sobre o asilo político. O meu amigo Rodrigo Viana defende o asilo político ao Lula. Eu já fui mais entusiasta dessa ideia. Hoje eu tenho várias dúvidas. Eu acho que, de fato, o Lula é absolutamente contrário a esse tipo de hipótese. Ele não vai buscar asilo político. Todo mundo que está no entorno dele diz isso. Ele quer ser candidato à presidência pública, ele vai lutar por isso. O PT insiste com a candidatura dele, inclusive da prisão, o PT talvez leve a candidatura dele até o final, se possível for no Tribunal Superior Eleitoral. Se conseguirem registrar e levar o Lula preso, será candidato. Essa decisão do PT. Então, não tem que fazer o debate do asilo. E, de alguma forma, do ponto de vista da disputa política, prender o Lula e o país não sair da crise, essa crise, e se ampliando como é natural que aconteça, porque o projeto liberal que eles pretendem, o projeto de massacre aos setores populares, em um ano, o país vai estar absurdamente conflitado. E o Lula livre vai ser uma palavra de ordem que vai obrigar a se tomar uma decisão diferente em relação ao caso dele. O Lula free, Lula livre, vai ser uma palavra de ordem internacional. Você vai ver jogos do Barcelona com pessoas com faixas pedindo a liberdade do Lula. Também é muito forte isso. E isso está crescendo. Hoje, minha amiga, a Érica, da França, está traduzindo um texto de apoio dos intelectuais franceses ao Lula e solidariedade ao Brasil e a democracia no Brasil. Percebam, isso tudo pode acabar se o Lula for a um asilo, ficar preso como o Assange. Enfim, e o Lula preso é um mártir também. É preciso dimensionar muito bem esse tipo de coisa. Eu não quero a prisão do Lula. Eu acho que existe motivo para a prisão do Lula, mas se eles correrem esse risco, pode ser o tiro na cabeça, não no pé, que eles vão ter dado em si próprios. E assim, muitos deles vão estar marcados para a história como algozes do maior líder popular que o Brasil já teve. Se você não acha que é o maior, acha que o Getúlio é o maior, enfim, mas a dimensão do Lula é para qualquer ser humano com dois dedos de testa para estar entre os três maiores líderes da história do Brasil e entre os cinco, seis da América Latina. É uma pessoa muito maior do que os recentes presidentes que ocuparam cargos aqui, tipo o Fernando Henrique, não tem nem comparação. Esses algozes atuais dele vão, seus filhos, seus netos vão se envergonhar de terem saído da conformação genética dessas pessoas, como hoje boa parte das pessoas que têm alguma relação com os torturadores da época da ditadura militar se envergonhando do passado dos seus avós, bisavós, etc. Meus queridos, minhas queridas, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. O apartamento é próprio, não se esqueça de dizer, o apartamento é deles, não é alugado, não se esqueça de dizer. O apartamento, eu não entendi, o apartamento da OAS, né? É onde a gente sabe. Queridos, beijos, terminamos aqui mais um Fala Rovai e se não for amanhã, depois de amanhã a gente volta. Até!